Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TV dessa quarta-feira, 15 de fevereiro. Chuva ameniza calor, mas ainda não reverte perdas milionárias na agricultura. No Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil, um alerta para os cuidados com o tratamento e o diagnóstico precoce da doença. O programa Jovem Aprendiz é porta de entrada para o mercado de trabalho nas empresas. E o documentário que conta a história das origens do surf no Rio Grande do Sul. As chuvas das últimas horas trouxeram alívio para quem não aguentava mais o calorão. Na capital, a precipitação atingiu quase 65 milímetros na tarde de ontem. Fazia quase um ano que não chovia tanto por aqui. Mas, infelizmente, ainda não foi suficiente para reverter os impactos provocados pela estiagem. Por isso, segue até o dia 24 de fevereiro, na Prefeitura, o cadastro de produtores rurais que registraram perdas com a seca. Lavouras de hortaliças, flores, frutas e grãos, como o milho, somam prejuízos acima dos 4 milhões na zona rural de Porto Alegre. O céu ficou nublado e a chuva que caiu ontem no pé da planta até deixou as folhas um pouco mais verdes. Mas foi só um alívio, porque como na maioria das culturas, o milho precisa da chuva na hora certa para o seu desenvolvimento. Exatamente aquele ciclo onde ela começa a soltar o pendão é um momento crucial para não faltar água. É onde ela começa a encher a planta e, nesse momento, não pode faltar água. E aí nós ficamos um período de quase 50 dias sem uma gota d'água. Aí a planta não se desenvolve, ela até pendoa, mas em uma altura menor e acaba não enchendo o grão. Acaba não proliferando o total da planta. Nesse caso mesmo, a chuva que vem depois não adianta? Não adianta. Realmente agora nós tivemos uma chuva bem considerável, mas já é uma chuva que não rentabiliza mais ela. Aquilo que se perdeu está perdido? Está perdido. Pode ver, pelas espigas vocês veem que não há mais o que fazer. Já é planta perdida. Então essa área aqui praticamente se perdeu 70% ainda. Ainda vamos estimar depois de colocar a colheitadeira para ver o que vai ainda sobrar. Lá naquela área, bem no fundo, a planta secou antes mesmo de se desenvolver e, por isso, a opção do produtor foi desistir e preparar a terra à espera da chuva para plantar a safrinha. Só que a chuva que veio agora e até recuperou um pouco do açude demorou e, por isso, a decisão implica novos riscos. Ainda se tem um risco, provavelmente, que vai gerar um prejuízo, caso a geada venha a acontecer. E, geralmente, quando há anos que geram seca, a geada, geralmente, contempla num período mais rápido. Milho e safrinha, para essa época, principalmente, para nós, já não contempla mais. Plantar sem qualquer agrotóxico e cuidar da propriedade na zona rural de Porto Alegre é coisa de família para o Hamilton. Ele cria gado e também galinhas para um projeto de ovos orgânicos. Por isso, com as seguidas estiagens, a busca é por alternativas para o próximo ano, com novas culturas, como a soja, e o investimento em irrigação para o milho. No momento onde falta água, o abastecimento com o pivô. Esse, o risco seria bem menor e a planta sofre menos estresse com esse tipo de problema. O investimento é alto, aí a gente vai reavaliar se há condições de fazer o investimento para se obter a cultura totalmente na forma integral. O rendimento seria melhor. É uma planta que realmente valoriza na hora da colheita, mas ela sofre um investimento bem potencial. E a perspectiva é boa para quem ainda pode salvar sua produção, porque vem mais chuva por aí. A instabilidade deve permanecer em todo o estado nesta quinta-feira. Vamos conferir na previsão do tempo. Pela manhã, o sol aparece entre nuvens na maior parte do território gaúcho. Porém, pancadas de chuva isoladas podem ocorrer a qualquer momento em todas as regiões durante a tarde. As temperaturas aumentam, mas o calor não chega a ser tão intenso como o registrado no início da semana. O ambiente virtual facilita muito o acesso a informações e serviços, mas também é um espaço livre para a ação de estelionatários. E o DETRAN do Rio Grande do Sul vem alertando para alguns golpes que têm enganado os motoristas. Se você receber uma mensagem assim, cuidado! O DETRAN não envia link para baixar o certificado de registro e licenciamento do veículo. Isso é vírus. Quando instalado, ele rouba informações armazenadas no computador ou dispositivo móvel do cidadão. Inclusive, senhas bancárias, informações pessoais. Qualquer dado que tiver armazenado no computador, que não tiver criptografado ou com antivírus, ele fica vulnerável para a prática delitosa. Outro golpe comum é o dos leilões. Este site usa selo de leilão seguro e até logomarca do DETRAN para atrair interessados. Mas o conteúdo é falso. Com preços atraentes, estão anunciados veículos supostamente retomados de financeiras e seguradoras. Sempre tem leilão em andamento e contagem regressiva para os lances. Esses veículos não existem nos depósitos do DETRAN para lances de leilão e os valores são muitas vezes fora do mercado, muito abaixo do mercado, sendo enganosos e chamando o cidadão a fazer lances rápidos. Os golpistas incentivam os compradores a fazerem transferências bancárias ou pagamentos via PIX, o que não acontece num leilão oficial pago com guia de arrecadação. Como alguns sites estão hospedados em servidores estrangeiros, a polícia demora até conseguir tirá-los do ar. Para evitar problemas, a orientação é sempre consultar o verdadeiro site do DETRAN. Na tela principal, já aparecem as dúvidas mais frequentes, como a dos leilões. Clicando, você encontra dicas para saber como participar de um e conferir o calendário. No calendário de leilões, a gente vai poder ver a data do leilão a ser realizado, os locais de visitação onde os veículos estarão, e bem como através do clique no edital do leilão, é possível conferir a lista efetiva com placa, com local de visitação e com valor mínimo de lance para adquirir esse veículo. Na dúvida, vale aquela velha máxima. Quando a esmola é demais, melhor desconfiar. O programa Jovem Aprendiz do SENAC oferece centenas de vagas para empresas contribuintes do sistema que tenham interesse em encaminhar colaborações para a formação profissional. Em Cachoeira do Sul, o curso de 2023 já começou. São 31 estudantes que terão 19 meses de formação especial. A reportagem é da TV Cachoeira, nossa parceira na região. Auditório do SENAC, Cachoeira do Sul. Tarde de segunda-feira. Uma plateia composta em sua maioria por jovens rostos. Olhares de ansiedade e expectativa. Eles estão na aula inaugural 2023 do programa Jovem Aprendiz, onde além de receber formação teórica para o mercado de trabalho, terão vivência prática do trabalho em uma empresa, onde além de aprendizado, também terão carteira assinada e um salário proporcional às horas trabalhadas. Essa turma envolve 31 alunos e 17 empresas. É uma grande porta de entrada que eles têm para o mercado de trabalho. As empresas, eu sempre costumo dizer, é uma gestão compartilhada entre SENAC e grandes empresas aqui do município de Cachoeira do Sul. Então, nós temos aí uma grande, digamos assim, um perfil muito importante de estarmos formando, lapidando, desenvolvendo esses jovens e cada vez deixando eles mais preparados para essa inserção no mercado de trabalho e para eles continuarem essa caminhada, longa caminhada profissional. Desde 2018, quando iniciou o programa em Cachoeira do Sul, a rede da URI de Poços de Combustíveis é a empresa participante. Desde então, 25 contratações já foram feitas e nesse início de ano, 10 jovens estão em processo de aprendizagem. Nós temos essa visão da empresa, que é uma oportunidade de crescimento para ele para ser inserido no mercado de trabalho. Efetivações acontecem? Efetivações acontecem. Em toda a rede, nós já tivemos em torno de 25 jovens e hoje a gente ainda tem conosco sete jovens que estão efetivados e são do nosso quadro de colaboradores. Alguns nas unidades, que são os postos de combustíveis e outros no escritório também trabalhando lá conosco. Presentes aqui no SENAC, nesse pontapé inicial do Jovem Empreendiz 2023, dois veteranos que se deram muito bem dentro do programa, a Letícia e o Guilherme. A Letícia participou em 2018 do primeiro Jovem Empreendiz e hoje ela trabalha diretamente no posto da URI. Onde começou, é isso, Letícia? Isso mesmo. Comecei em 2018 com uma turma bem legal e hoje estou como assistente financeira dentro do escritório. Comecei lá dentro do caixa, arrumando estoque e fui convidada a ir para o escritório. E aí, dali em diante, a gente não parou mais. A tua oportunidade foi o Jovem Empreendiz? Foi o Jovem Empreendiz. Legal. Guilherme, conta para mim. Tu, ano passado, né? Em 2022, tu te formou dentro do Jovem Empreendiz, lá no DAURI também, onde foi o teu período inicial e foi efetivado. Sim, eu comecei em junho de 2022 e em agosto eu já estava no escritório. Foi um período bem rápido aqui. Com exceção de microempresas, de pequeno porte e empresas sem fins lucrativos, a Lei 10.097-2000 impõe que, se a instituição tiver mais de sete funcionários, 5% do quadro tem que ser de aprendizes. Em junho, o Senac abre outra turma. Podem participar jovens de 14 a 24 anos de idade. O passe inicial para isso é escolher uma área de atuação e distribuir currículos nas empresas. A empresa faz a seleção, contrata e encaminha o jovem para o Senac e a formação dentro do programa Jovem Empreendiz. E agora a gente fala de uma oportunidade para quem não teve a chance de concluir os estudos na idade convencional. Até sexta-feira, o SESC abre inscrições de educação à distância para jovens e adultos. O curso garante o diploma de ensino médio com formação complementar em produção cultural. As aulas são gratuitas e acontecem em uma plataforma online, com encontro presencial por semana. São mais de 1.180 vagas para este semestre, com polos espalhados em diversas regiões do Estado. As atividades iniciam em março e têm duração de três semestres. Para se inscrever, é preciso ter ao menos 18 anos de idade, ensino fundamental completo e renda familiar mensal de até três salários mínimos. A inscrição é feita no site do SESC, onde é possível encontrar todo o regulamento do edital. A lista dos contemplados será divulgada no dia 23 de fevereiro. Agora a gente muda de assunto para falar de saúde e do Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. Pois esse 15 de fevereiro é o dia que se intensifica a divulgação de informações sobre essa doença, que já é a principal causa de morte na faixa etária de 0 a 19 anos. E para a gente conhecer os sintomas e também o caminho para o tratamento, a gente fala agora com o médico oncologista e gerente de pesquisas do Instituto do Câncer Infantil, o André Brunetto. Doutor, bem-vindo aqui ao Redação TVE. Eu queria começar perguntando para o senhor quais são as dificuldades para se identificar o Câncer Infantil e também nos adolescentes. Pode haver uma confusão, por exemplo, com outras doenças? Existe essa dificuldade? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite, Fernanda. Essa pergunta é muito boa. Sim, o diagnóstico de um Câncer na criança é muito difícil. A gente sabe que é uma doença que, embora seja a principal causa de morte na faixa etária de 1 a 19 anos, ela pode se confundir com várias outras doenças. Então, hoje o Instituto do Câncer Infantil tem um programa de capacitação, de diagnóstico precoce e de teleoncopédia, não só para os profissionais da saúde, mas também para as famílias que tiverem dúvidas. Sim, e doutor, tem tipos mais comuns de Câncer entre crianças e adolescentes? Quais os mais recorrentes que também já servem de alerta para quem está nos assistindo? Essa é uma pergunta bem importante. Os tumores infantis são diferentes dos tumores em adultos. Os tumores em adultos mais comuns são os tumores de mama, pulmão e tubo digestivo. Na criança, não. Os tumores mais frequentes são as leucemias, que são os tumores das células sanguíneas. Os linfomas, que são os tumores dos gânglios e das ínguas. E os tumores do sistema nervoso central, seguido dos tumores abdominais e dos tumores ósseos. E, na verdade, esses sintomas podem aparecer a qualquer momento, qualquer faixa etária. podem vir desde cansaço, perda de peso, emagrecimento sem uma causa aparente por muito tempo, caroças no corpo, aumento do volume abdominal, manchas pelo corpo, sangramento gengival. Então, uma série de sintomas que podem confundir bastante. Então, o que a gente recomenda é que, na dúvida, na dúvida, que a mãe ou pai leve os seus filhos para o atendimento nas unidades de saúde básica. E depois, enfim, tem toda a questão das consultas e referências para os centros capacitados. A gente está conferindo, doutor, conferimos agora um dos vídeos de campanhas do Instituto do Câncer Infantil para justamente auxiliar nesses pais, nessas mães responsáveis pelas crianças a identificar tantos fatores, como o senhor falava, que podem indicar essa doença. E com relação também a fatores de risco, se pergunta muito, e eu sei que a gente falou, o senhor trabalha muito com pesquisa. Tem doenças pré-existentes que podem facilitar o aparecimento do câncer nas crianças e adolescentes? Também há algum fator hereditário? Se tem muitos casos na família, por exemplo, precisa ficar em alerta? Perfeito. Então, via de regra, os tumores de adulto têm mais a ver com o nosso meio ambiente, aquilo que a gente vive, nossos fatores de risco, fatores que a gente vai ter durante a vida toda expostos, um exemplo até bagismo e câncer de pulmão, ao contrário dos tumores mais pediátricos, que têm um componente mais genético na sua formação, e até por isso são diferentes. Mas a questão toda da prevenção, a gente não tem exames que a gente possa fazer de rastreamento, como câncer de mama, mamografia, na criança. Então, por isso o alerta do diagnóstico precoce, porque a gente sabe que as chances de cura podem chegar a 80% em estágio inicial. É bem alta, né? Bem alta, bem alta. É importante a gente frisar isso. Em relação à tua pergunta, sim, a gente sabe que até 10% dos tumores em crianças são hereditários relacionados a algum gene que vem do pai e da mãe, ou dos avós, e que influencia e tem impacto e é causador da doença. E no Instituto do Câncer Infantil, há muitas pesquisas, né? São várias frentes de trabalho e essa da pesquisa também é muito importante, né, doutor? Quais, assim, os indicativos, as informações que também têm avançado com relação ao câncer infantil que o Instituto, então, tem trabalhado? A pesquisa, ela é muito importante, que sem a pesquisa a gente não consegue evoluir. Só através da pesquisa a gente consegue novos tratamentos, novos alvos, e quem sabe um dia chegar a 100%. O Instituto do Câncer Infantil tem um trabalho bem bonito, está, inclusive, olhando para essas alternações genéticas e o que acontece com os pacientes a longo prazo. Então, a gente até faz uma chamada, né, que quem já foi paciente do Instituto do Câncer Infantil, que está bem, que já voltou à sua qualidade de vida, já tem família constituída, que nos procure porque a gente está querendo buscar essas informações. A gente tem um laboratório de biologia, trabalha com toda a questão de informática junto. Tem um estudo que a gente coordena na América Latina em mais de 600 pacientes com um tumor ósseo. Então, bastante coisa está sendo feita dentro do ICI. A gente depende também da colaboração da comunidade com recursos para que a gente possa fazer as nossas pesquisas, além, obviamente, de todo o atendimento que é feito no Instituto do ponto de vista multiprofissional para as famílias e para as crianças. O pessoal vai conferir também na tela o contato, o site do ICI.ong, né, para também ter as informações, né, que é um trabalho muito intenso e frequente ali, de divulgação de informações também para a comunidade. E é importante a gente reforçar também que todo o tratamento, ele está à disposição no SUS, né, doutor? Então, quem tiver com alguma suspeita, que busque, né, o pediatra da criança, que busque, consulta, né, não espere muito. Temos ótimos hospitais. A maior parte dos tratamentos que tem pelo SUS são os mesmos que a gente faz na Europa e nos Estados Unidos. Os pacientes são encaminhados depois do diagnóstico imediatamente para tratamento. Então, a questão realmente do diagnóstico precoce se torna importante, que não dá para esperar passar aquele tempo, né, para procurar ajuda médica. Não ter medo, né, do diagnóstico, que ele é importante para tratar, né? E tem cura, né? Exatamente, né? Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. O médico oncologista e gerente de pesquisas do Instituto do Câncer Infantil, André Brunetto. Muito obrigada, doutor. Obrigada. E uma ótima noite para o senhor. E agora a gente fala de cultura. Se você gosta de cantar e quer desenvolver sua voz, a OSPA está com inscrições abertas. É a chance de ser coralista e um dos mais importantes e respeitados corais do Estado. A Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre está selecionando cantores de todos os naipes para integrar o coro sinfônico da OSPA. Para participar, é preciso ter idade mínima de 18 anos, experiência em canto coral, conhecimento teórico-musical e disponibilidade para ensaios e apresentações. As inscrições podem ser feitas até às 6 da tarde do dia 25 de fevereiro, pela internet. Os formulários estão disponíveis no link que aparece na tela ou no perfil da OSPA no Instagram. E um documentário conta a história do início da prática de surf no sul do Brasil, nos anos 60. Em Bá, uma história austral, o diretor Beto Souza mostra os pioneiros desse esporte no Rio Grande do Sul. O DOC foi lançado esta semana e o Beto esteve aqui no TVA Esportes contando um pouco mais sobre o filme. Entre as diversas histórias, Beto Souza conta dos irmãos Johan Peter, que trouxeram as primeiras pranchas de surf para Torres, no litoral norte, no começo dos anos 60. Na Guarita, no início dos anos 60, com os irmãos Johan Peter, o Jorge, o Cláusio Fritz, por irem muito ao Rio de Janeiro, viram o esporte lá, que estava começando com força no Arpador, no Rio de Janeiro, e trouxeram, ainda com o Maderitz, que eram feitas em carpintaria. A história que eu conto é essa, esses irmãos que trouxeram para cá, junto com o Fernando Sefton, que também era um parceiro deles e tal, e que depois de consolidar o esporte aqui, o primeiro campeonato que também aparece no nosso filme foi em 68, na Praia da Guarita, e depois tem um movimento para Santa Catarina, para as praias de Santa, que foram eles que surfaram primeiro também. Além do surf, o DOC conta histórias paralelas, mas conectadas ao mar e ao esporte. Não fica só no surf, ele tem algumas derivações, ele procura abranger um pouco mais do que simplesmente o esporte. Ele tem algumas pessoas que batem foto de surf em função disso, que são shapers, que fazem pranchas, então é uma história que tem um leque também um pouco mais aberto. Um dos destaques são as poucas imagens recuperadas em Super 8, ainda dos anos 70. Tem pouco material iconográfico, muito pouco. Principalmente nos anos 60, onde começa. Então, tem meia dúzia de fotos, tem uma foto que a gente utiliza muito na divulgação do filme, que é com o Jorge Gerdau e o Rampeta, tem do Fernando Sefton, uma boa também, mas são muito poucas nos anos 60. Tem fotos produzidas pelo André e o Rampeta e pelo Eduardo Kuhn. Por sorte, o Eduardo Kuhn fez um filme nos anos 70, um Super 8, provavelmente o primeiro Super 8, longa-metragem feito no Brasil, onde ele surfou, era praticamente um grande videoclipe, eram dois rolos de 40 minutos, onde o som ia paralelo, praticamente só música, não tinha texto. Em 2000, as pessoas que faziam trips pelo mundo, tem aí sim muitas imagens de já com a facilidade que tem agora, principalmente com o drone, com essas coisas, e que são incorporadas ao filme também. E começam no dia 16 de abril as partidas da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho de Futebol. Uma reunião do Conselho Técnico da Federação Gaúcha definiu ontem o regulamento e o formato das disputas. A fórmula será a mesma do ano passado, com partidas de ida e volta. Os 16 clubes serão divididos em duas chaves regionalizadas e os quatro primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase. As quartas e semifinais também serão disputadas em jogos de ida e volta. Os dois primeiros colocados garantem presença no Gauchão 2024. E a TVE vai transmitir pelo menos uma partida de cada rodada. Então fique ligado, a partir de 16 de abril tem Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho aqui na emissora pública do Estado. E a gente encerra o Redação TVE com 50 tons de pretas, que se apresentam amanhã à tarde no Parador Figueira, aqui em Porto Alegre. E na sexta, no Carnaval Vermelho e Branco, em Novo Hamburgo. Nós voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e se cuide. E na sexta, no Carnaval Vermelho e Branco. Não deixe aquele olhar certeiro querer te derrubar. Solta a tua garra preta, vem pra cima voltar. As guias que te guiam não se deixam dominar. Saiba que olhar pra dentro é o melhor caminho. Saiba, filhos de oloro não andam sozinhos. Saiba, a cor da tua pele vai incomodar. Aqueles que acreditam já saber o teu lugar. Solta as trins pra lá, solta as trins pra lá, pra cá.